Na continuação da minha quarentena fadista, eu tenho que vir aqui ao carro fazer isto, faço muito barulho. Quero mandar um grande abraço para Faro, especialmente para Santa Bárbara de Neves e que corra tudo bem a vocês, tenham muita sorte e saúde e agora... Está em tempo de união. Não é desunião. A desunião não vem adiantar nada porque o vírus não tem cabeça. Ou se tem é deslocado todo e não escolhe credos, não escolhe religiões. Se é rico, se é pobre, toca a todos, rapaziada. Anda tudo aqui um bocadinho assustado em Lisboa, mas cá se vai andando, temos de cá para a frente e temos que ser unidos. Chega de perdermos tempo com críticas por vezes que não abona a ninguém, penso eu. O mais importante é a nossa saúde. Já agora quero dar uma ideia, penso que no Norte e têm andado na televisão, que aproveitam-se daquelas casas mais isoladas para criminosos irem enganar as pessoas, a dizer que são médicos para fazer o teste ao coronavírus e penso que isso é uma forma errada de deixarmos isso ir para a frente. Penso que o Governo deveria atuar e dizer que quem fizer isso é prisão perpétua. E penso que nada melhor defenderia o povo, as gentes, as populações, que uma lei assim é que corta-se a torto e a direito, corta-se o mal pela raiz. Quem quiser cometer tem que pensar duas vezes na forma melhor de prevenção. São apanhados a cometer esse crime contra as populações prisão perpétua, pois nada a fazer. Porque agora precisávamos era gente que nos ajudasse, não era gente que nos prejudicasse. Pronto, olha, um abraço para vocês e corra tudo bem, eu vou na minha continuação da quarentena fadista, vou tocar um tema que é bem conhecido do Algarve. Vocês já vão ver, força! Vem me dar acertação, foi no meio do presente, sem não ser abençoado. Fazer bem a toda a gente, tem-me dar a que sentisse a expressão de um mundo novo, na esperança realçar nos sorrisos do meu povo. Ei! 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 E quem pudeste ser pintor? Po pintado, no firmamento, no firmamento, carraceias de pequeninas, empurradas pelo vento. Horizontes sem fronteiras, liberdade a conquistar. Como barcos de papel Felizes a navegar Nas águas calmas do nil Paramos para pensar Nas guerras fome na ganância Nem há tempo para amar Horizontes sem fronteiras Liberdade a conquistar Como barcos de papel Felizes a navegar Quem me dera ser passado Vem no meio do presente Ser ou ser abençoado Fazer bem a toda a gente Quem me dera que sentisse A expressão de um mundo novo Na esperança realçar Mil sorrisos do meu povo Já está Portem-se bem Está bem? Muita saúde a todos Muita saúde e sorte Muito obrigado Muita saúde a todos Muita saúde a todos